Tá lá a evolução das bolas da Copa do Mundo. Veja você que em 1930, essa bola em formato de T os gomos, que maravilha o cadarço, uma bola clássica absoluta. Em 1934 não houve ali uma grande evolução, simplesmente os gomos mudaram, ainda continua com o cadarço, essa de 1938 parece uma bola de vôlei, e os jogadores míticos dessa época dizem que a bola era absolutamente pesada, principalmente em jogo com chuva, a bola ficava pesando muito. E olha que beleza essa bola de 54 aí na Suíça, amarelinha, parece um maracujá de gaveta, muito bem, 58 ali, mítico, o Pelé deu uma chapelota em todo mundo com essa bola, essa bola cor de barroca aí, veja essa de Santiago del Chile, uma bola grafada com letras douradas. Essa aí de 66 é a bola do Zé Graça, na cor laranja, fantástica a bola. Ali em 70 já começa aquela visão de futebol um pouco mais absolutamente contemporânea, essa bola para muitos vão ter uma lembrança desse tipo de bola engomalinada, com gomos brancos e pretos. Já em 78 o Zaynen falou um pouco mais alto, ela já ficou ali um pouco mais com detalhes em 82, seguindo ali a mesma linha, alguns arcos ali fazendo a estilização, a bola azteca já veio ali trazendo um pouco do povo, da cultura azteca com seus detalhes, em 90 ali, míticamente na Itália, com mais detalhes do Império Romano, em 94 nos Estados Unidos, a bola que Bebeto e Romário fizeram miséria com essa bola, em 98 a Tricolore, que Zenedine Zidane apavorou, em 2002, Ronald Usch, o fenômeno, fez milagre na Coreia e no Japão com essa bola, em 2006, a Copa mais bem organizada de todos os tempos na Alemanha, e ela, a mais famosa, a bola espírita, a bola que faz coisas sozinhas, a... Jabulani, hein? Jabulani, Jabulani... Tá bom, Cid, obrigado, pode voltar pra tumba. Aí o logo da Copa, lamentável, ninguém gostou, na verdade rolou uma festa, muita canjibrina, com designers, celebridades, e no alto ali da bebedeira, o que aconteceu, escolheram esse logo aí, que você está vendo, que não condiz com absolutamente nada. Todas as bolas, fantásticas, muitas pessoas reclamando da Jabulani, obviamente com mais ênfase aquelas que eram patrocinadas por outra marca esportiva, deram uma determinada cutucada na Jabulani, e o que você vai ver agora é inédito, é a bola da Copa de 14, meu povo, veja você a... Jabaculândia! Que bonito! Que alegria de viver! Não vai haver jabá na Copa do Brasil! Tudo vai ser entregue no prazo! Uou, baby! Que alegria, vamos lá! Olha o gringo ainda soltando ali, meu povo! Uhul! Eu vou tirar minha beluga pra fora, é o truque do Pirocop, pro baby! Yeah! Copa de 14 no Brasil! Essa eu vou querer assistir aí com vocês, vou sair do Himalaia! Vídeo idealizado por Jonathan Trakina! Clique no link abaixo do vídeo, e entre na comunidade oficial do Zé Graça no Orkut! Ouça o programa Fala Que Eu Te Esgurmo, no blog do Zé Graça ponto blogspot ponto com!